Fala galera! Bom, esse provavelmente é o último vídeo das dicas do Game Face City Se vocês quiserem um detonado desse game, um vídeo assim que nem estou fazendo Vão no canal do meu amigo Luzan Champs, que ele tá lá com um detonado Do GTA Vice City, tá bem legal Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês os veículos escondidos, que são dois Essa aqui é a moto, o PCJ, e você vai ter que pegar um checkpoint com ela Só que é muito chato fazer isso Então eu vou mostrar o outro veículo escondido, que eu preciso de um veículo pra chegar lá Vamos pegar esse veículo bem escroto aqui E vamos até lá naquele escondido Lembra aquele estacionamento que eu entrei e ficou feio, que não era lá? Então, é lá Nossa, que coisa Ai, não vou atrapelar a polícia Vou atrapelar o civil, mas a polícia não Ai, 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 ai Nossa, que carrinho ruim Meu carro aqui é ruim, gente Eu sou ruim, não Valeu, valeu Se não me engano, é nesse estacionamento aqui, ó Perto do seu hotel, hein Você não vai, ó Você não vai É bem ali Que bom pé Senhor Vicere Não, não quero Não, não, não Vou pegar esse Que se for do taxical No topo desse No topo desse Prédio aqui Deixa eu pegar uma moto Uma moto mais rápido No topo desse prédio se fará Um veículo escondido Não, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Vira Nossa Algo me disse Não, não é Tá bugado no jogo Alguma coisa nos comandos Porque Aí Chega no topo Vocês procuram um carro chamado Stalon Stale 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 Ah, foda-se Foda-se Esse aqui É o carro Pegou ele Vamos entrar no Loucura de cone E agora Vamos ter que pegar os Checkpoints Sem esmagar cone Nenhum Isso é muito Chato Agora é o seguinte Estamos no carro Precisamos pegar os Checkpoints Sem esmagar Nenhum cone Uma coisa muito Difícil de fazer isso A partir que pegarmos Um checkpoint Temos 11 segundos E tipo É muito complicado Mesmo Esse aqui O da PCJ É PCJ Não é tão complicado Como essa grama É Como vocês viram Já me deu merda Eu vou sair dessa porra Que tá ligando Então galera Agora eu vou mostrar As lojas Para vocês assaltarem Oh fuck Não vou morrer É Bom Como eu ia dizendo As lojas Para vocês assaltarem Deixa eu ver Eu acho que tem uma Ah lembrei São 15 lojas Dessas espalhadas pelo mapa Você deve soltar todas Para Zerar o game 100% Nossa senhora Deixa que lag Vira 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 porra Nossa foi Deixa eu dar uma pausa No vídeo Para ver se o lag Some Sumiu Não sumi não Ai meu Deus Eu vou ver se consigo chegar lá Viu O que eu acho Que eu vou conseguir Porque aqui Nossa gente Nossa gente Estava rodando a 4 FPS Muito pouco Um game que roda a 30 Beleza Chegou aqui É uma loja Que vocês podem soltar Essa Bunch of Toes Não saquem armas E assim Não saquem armas Vocês vão chegar aqui É tio Me vê aquela chave de fenda Ali Passa a grana agora Vai sumir o ícone O tio vai te dar o dinheiro Você pega o dinheiro E vaza Porque a polícia Está vindo Daí mano Já veio Não precisa nem vir Então vamos no pin spray O dinheiro é pouco Mas você deve soltar Essas lojas Para conseguir Vira Bigaranha Como é dizendo Vocês devem assaltar Essas lojas Para conseguir 100% do jogo E as lojas Assaltou elas Vocês vão conseguir 100% do jogo Nossa De forma muito rápida Você não está entendendo nada Mas ela não está importante É Deixei no pin spray Porque agora Eu vou encerrar De vez as dicas E vou mostrar para vocês O que vocês ganham Com 100% De jogo Tão desejado 100% Que legal E agora no pin spray Lá na frente Como é que é? Quem foi? Foi você a sua vaca? Ai caralho! Polícia vargabunda Bom Como eu ia dizendo Com 100% do jogo Vocês conseguem uma roupa especial Que vai ter escrito Eu completei GTA V6 de 100% Sofadão Vocês ganham 200 de vida E de colete E se eu não me engano Mais coisa nenhuma Se vocês vêm aqui Nas estatísticas Aqui em porcentagem completa 100% Tudo bonitinho Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Das dicas Como eu já falei Detonado Vão no canal Do Guzã e Champs Então é isso galera Fui! Para going Tá bom por aí E aí Então é isso